O projeto A Boa Odontologia baseia-se na ciência com ética. Serão aulas ministradas no momento online por renomados professores e professoras sobre todos os assuntos da odontologia. Bom pessoal, meu nome é Eduardo Veras, eu quero agradecer ao professor Almiro pelo convite para participar desse projeto Boas Práticas na Odontologia baseando ciência com ética e o tema da aula de hoje é implantes de zircônia e implantes cerâmicos. Essa aula faz parte de um projeto que envolve a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Vegas de Almeida e o sobre implantes dentro de uma pesquisa clínica que nós demos início no início desse ano e aí eu vou apresentar alguns trabalhos que a gente vem analisando para que a gente dê andamento nessa pesquisa clínica. Quero agradecer a minha equipe de trabalho do Sobre Implantes, o André, o Alexandre, o Mário, a Roberta e o Estevam. São pessoas que estão ali na linha de frente ajudando no dia a dia. Todos fazem parte há muitos anos comigo e hoje eu estou aqui trazendo um pouco do que a gente faz e não dá para trabalhar sozinho, então essa equipe está sempre junto conosco no dia a dia. Historicamente, os implantes cerâmicos tiveram início com o professor Sandhaus e com o professor Willie Shuttle com implantes cerâmicos que evoluíram de uma maneira, de certa maneira empírica, eram implantes que tinham muitas fraturas, muitas fraturas em função da sua característica friável de implante. E numa época em que, na Suécia, o professor Branimark desenvolvia trabalhos também desde a década, no final da década de 50, com osso-integração e também com o professor Schroeder com o sistema da Strauman, com o sistema ITI. O trabalho do Branimark com implantes sócio-integrados foi um marco, teve início com pesquisa de base, depois pesquisa em animais, depois pesquisa em humanos, com um trabalho multicêntrico que desembocou na década de 80, num trabalho longitudinal multicêntrico muito interessante. Esses trabalhos eram baseados em próteses sobre implantes, em protocolos, muito ligados a pacientes desdentados totais. Também são implantes que têm uma ação, mesmo em áreas estéticas, de maneira muito satisfatória, mesmo implantes que têm ainda um desenho original, e mesmo implantes que tenham já evoluído dentro do processo de osso-integração e de análise dos tecidos moles, com desenhos de interface protética já mais modernos. Esses trabalhos ainda conseguem estabelecer algumas regiões muito críticas, alguns casos muito críticos, como esse paciente que teve uma perda de toda a mandíbula por um ameloblastoma, e foi possível reabilitar esse paciente com quatro implantes e fazendo com que ele tivesse devolvida a sua função e estética de maneira muito satisfatória. Então, os implantes osso-integrados de titânio, eles funcionam muito bem, eles têm uma integração tanto com o tecido duro quanto o tecido mole, de maneira muito adequada e cada vez mais os trabalhos vêm desenvolvendo desenhos de implantes, superfícies de implantes que consigam estabelecer um padrão de saúde e de manutenção e estética para esses casos de maneira muito profunda. mas a evolução do processo vem mostrando que os implantes cerâmicos vêm desenvolvendo a sua capacidade de entrar dentro de um processo de evolução em que a gente vai ter a condição de usar esses implantes nessa fase atual em situações bem específicas. Então, quais são essas situações específicas? Quando que eu vou passar a utilizar implantes cerâmicos? Por que que eu vou passar a usar implantes cerâmicos? Se eu já faço implante de titânio há muitos anos e tenho sucesso e funciona muito bem. Então, quando é que eu posso utilizar esse modelo de implante? Então, principalmente, a gente tem que analisar situações em que o fenótipo do paciente é muito fino e que, eventualmente, para que a gente tenha sucesso com o implante com a coloração mais escura, como é o titânio, talvez a gente tenha que modificar esse fenótipo com técnicas cirúrgicas mucogenivais, técnicas de cirurgia plástica periodontal, para alterar esse fenótipo periodontal e, com isso, ter uma situação estética mais favorável. Então, a gente pode analisar o fenótipo fino tanto por sondagem, quanto por exames tomográficos, onde a gente pode avaliar a espessura de tecido mole, tanto a espessura de tecido ósseo nessas regiões em que você tem uma face vestibular, em que um elemento dentário vem a ser extraído, e o exame clínico que vai ser demonstrado através da transparência dos tecidos moles através de um exame de sondagem. Então, você pode ter situações em que você tem a aparência de uma coloração mais acinzentada em uma área estética, em função de um posicionamento ligeiramente vestibular de um implante, e isso faz com que essa região fique um pouco mais acinzentada, e na região em que temos um implante de uma cor mais amigável, uma cor mais clara, e isso talvez não apareça. Um outro fato é que os trabalhos demonstram que a zircônia, como um material restaurador, o óxido de zircônia, ele é um material que apresenta baixa adesão de biofilme bacteriano. Então, alguns trabalhos mostram que o percentual coberto por biofilme bacteriano em discos de zircônia, ele é menor do que na superfície de titânio, com um percentual menor, e aí você tem que essa seria uma vantagem desses implantes de zircônia, para que eles acumulassem menos bactéria, aí a possibilidade de desenvolver mucosites ou perimplantites poderia ser reduzida. Um outro ponto a ser discutido, já um pouco mais controverso, é a questão do desenvolvimento de alergia a metais e ao titânio. Então, existem alguns trabalhos na literatura, o trabalho do André Cecília é um dos trabalhos muito citados, e existem alguns outros trabalhos mostrando algum tipo de alergia ao titânio. Então, isso é algo que pode, que tem duas situações. Uma situação é, essa questão da alergia do titânio ainda tem que ser melhor estudada, para a gente ter certeza que isso é algo que pode acontecer, antes de abordar isso de uma maneira empírica ou leviana. Mas o fato é que alguns pacientes, eles acabam escutando esse tipo de informação e eventualmente passam a ter essa crença de que o titânio pode ser algo que desfavoreça a ele de alguma maneira. Então, esse é um outro fato que nós não devemos tirar de consideração, porque você vai ter um grupo de pacientes, e isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, existem várias pessoas que não desejam ter algum tipo de metal na boca. Então, isso é algo que a gente, de uma certa maneira, não deve criticar em função da nossa crença ou da nossa credibilidade em relação à evidência científica, em relação a essa alergia ao titânio. E sim, respeitar a posição da pessoa, eventualmente a gente pode ter um posicionamento, uma orientação, mas se é possível ter um implante de zircônia de boa qualidade, que resista as cargas mastigatórias e que consiga oferecer a esse paciente uma segurança de saúde ou mesmo psicológica, eu acho que é uma opção, que é uma ferramenta que a gente pode utilizar no dia a dia para que a gente evolua para todos os tipos de pacientes que nós encontramos. Então, outros trabalhos mostram que essa relação entre a alergia do titânio ainda tem que ser provada, então, mesmo que as evidências científicas ainda não sejam sólidas, nós temos que pensar nessa questão de respeito às individualidades de cada paciente. Um outro ponto que vem sendo trabalhado, vem sendo estudado e necessita de maior atenção é a relação entre a liberação de partículas de titânio em relação durante a movimentação do implante, durante a mastigação ou durante a utilização do implante, ou durante uma limpeza, durante uma raspagem. Essas partículas de titânio, elas podem se depositar nos tecidos moles e gerar aí um processo inflamatório que perpetue ou que gere o início de uma mucosite ou de uma peri-implantite. Então, essa é uma nova linha de trabalho de alguns pesquisadores importantes analisando a relação entre a progressão da peri-implantite e a presença de alguns íons de metal, de titânio, nos arredores do implante, ou nos tecidos moles ou próximo ao tecido ósseo. E como esses implantes cerâmicos, qual o material que esses implantes cerâmicos são confeccionados? Esses materiais são confeccionados em dióxido de zircônia. Atualmente, esse desenvolvimento desses materiais foi possível com a estabilização desse dióxido de zircônia por itre. Então, você tem essa formulação ósseo de zircônia e ósseo de ítria numa denominação chamada YTZP, em que o implante, além de ter esse material, ele é tratado, a sua superfície é tratada com jatos de óxido de alumínio e ácido sulfúrico ou fluorídrico, e tendo uma superfície subtraída semelhante à superfície subtraída nos implantes de titânio. Então, essa subtração realizada nos implantes é muito semelhante à realizada no titânio. Então, esse conhecimento que foi desenvolvido ao longo dos anos sobre o titânio é um conhecimento que vem sendo aplicado sobre os implantes de zircônia. É lógico que os implantes de zircônia ainda estão numa fase de desenvolvimento e eles ainda vão evoluir, mas essa relação com a superfície subtraída nessa região já é um passo baseado no que era observado também nos implantes de titânio. E, além disso, outras, existe também a adição de dióxido de alumínio a essa composição. Então, além de ser estabilizado por ítrio, existe o acréscimo de óxido de alumínio para que melhore as propriedades de resistência desses materiais. Os implantes, quanto à sua confecção, eles podem ser implantes frezados. Então, são implantes semelhantes aos implantes frezados de titânio. E a gente tem empresas como a Strauman, Nobel e a Vita desenvolvendo esses implantes já sendo comercialmente utilizados, já em pesquisas clínicas sendo trabalhados. A outra forma de confeccionar esses implantes é através de implantes injetados. Então, a gente tem os implantes da Neodente, que são implantes confeccionados por adição. E aí você tem eles, em vez deles serem frezados num torno, esses implantes são injetados dentro de um molde. E tanto a parte cirúrgica do implante quanto a parte protética são componentes que são injetados dentro de um molde. E os implantes da Z-Systems também têm essa característica. Então, a gente tem inúmeras marcas no mundo, hoje, com disponibilidade de implantes cerâmicos. Não é algo limitado a uma empresa ou outra empresa. Em relação ao desenho do implante. Inicialmente, os desenhos de implante eram desenhos de corpo único. Então, os implantes tinham a região de instalação do osso e já o componente protético unido a essa estrutura, uma estrutura de corpo único. Que, na minha opinião, não é uma estrutura interessante para se trabalhar, porque proteticamente possui muitas limitações. Então, os implantes de corpo único, eles têm limitações de componentes protéticos, de espaço para trabalhar, espaço interoclusal. E aí, dessa forma, os implantes de duas peças, que vêm sendo desenvolvidos ultimamente, são implantes que têm uma capacidade melhor. Então, os implantes da Sera Root, são implantes que já têm bastante tempo. E aqui tem um caso clínico, desenvolvido pela família Oliva, de dois centrais, que foram muito bem posicionados. E aí, com isso, foi possível confeccionar duas coroas sobre os centrais, de uma maneira muito bem feita, muito bem realizada, com a manutenção de todos os tecidos moles de maneira adequada, em um periodonto relativamente espesso. Então, é um caso bastante favorável e que, a princípio, permanece dessa forma durante alguns anos. Mas, pensando em possibilidades de mau posicionamento, de ligeira angulação, ou de falta de espaço interoclusal, esses componentes vão ter que ser preparados utilizando fresas, utilizando brocas. E isso pode diminuir a resistência dessa cerâmica e gerar uma fratura nessa região. Então, os implantes de duas peças, que vêm sendo desenvolvidos por inúmeras empresas, são implantes que têm opções protéticas melhores. Então, a gente pode reparar que existe mais de uma empresa no mercado nacional e mundial, com diferentes plataformas, diferentes conexões sendo trabalhadas. E o implante de duas peças permite, por exemplo, o planejamento de um implante angulado, e porque existe a possibilidade de ter um componente angulado para esse tipo de implante, em que foi planejado por esse angulado em função da presença do seio maxilar. E aí, para que não houvesse elevação do seio maxilar, foi planejado um implante inclinado. E, utilizando um componente angulado, foi possível fazer essa correção, gerando um posicionamento do munhão, do componente protético, paralelo aos dentes vizinhos, permitindo a confecção de uma coroa adequada nessa região. Então, nesse ponto, a utilização de implantes de fase única, desde que os implantes, mesmo os implantes de titânio iniciaram, os implantes de fase ou de corpo único, sempre foram implantes que tiveram muitas limitações. Então, em termos de pensamento e filosofia, de trabalhar com implantes osso-integrados, trabalhar com implantes de duas etapas, de duas fases, ou de duas peças, normalmente é uma situação muito mais favorável ao longo prazo, visto que esse implante tende a permanecer na boca por muitos anos, e, eventualmente, você pode trocar esses componentes ao longo da vida. Em relação à fratura de implantes, que é uma grande preocupação nos implantes de zircônia, e essa realmente é uma preocupação pertinente, os implantes iniciais, os implantes de cerâmica, eles eram realmente implantes que fraturavam demais em função da sua composição. É lógico que os implantes confeccionados atualmente têm uma resistência muito maior à fratura, mas, em algumas situações, você tem desenhos de implantes que, filosoficamente, têm uma situação completamente equivocada em relação à indicação de implantes dessa característica, implantes que seriam utilizados para segurar uma prótese removível do tipo sobredentadura, que sofre condições mastigatórias talvez muito desfavoráveis, e isso talvez leve à fratura. Mas isso não quer dizer que os implantes de titânio também não aconteçam fraturas. Existe um percentual de complicação nos implantes isoacentegrados de titânio que também são situações de fratura do implante. E isso também é uma situação que acontece ao longo dos anos. O que vai acontecer é que a gente só vai realmente ter uma análise a partir do momento em que os trabalhos clínicos começarem a ultrapassar um tempo mais longo. Então, os trabalhos clínicos hoje na zircônia são trabalhos em torno de 5 a 6 anos, trabalhos clínicos randomizados, e isso tende a aumentar ao longo dos anos, desses próximos anos. Em relação à ossa integração, comparando o titânio e a zircônia, isso é algo que eu gosto muito dessa questão da ossa integração, eu sempre estudei muito essa questão do que que acontecia a partir do momento em que o implante é instalado no osso, quais são os movimentos ali do tecido ósseo ao redor do implante, tanto numa situação de implante imediato, em que você tem um leito receptor muito justo, muito próximo ao implante, assim como nas situações em que o implante é imediato. Dessa forma, quando os implantes de zircônia surgiram, esses implantes também me chamaram muito a atenção, porque eu tinha muito interesse para saber o que que acontecia com essa superfície de zircônia à frente ao tecido ósseo. Então, alguns trabalhos foram desenvolvidos, vários trabalhos relacionando implantes de zircônia e a ossa integração. Normalmente, comparando diretamente o titânio à zircônia, então aqui um implante da Straum, um tissue level e um implante de zircônia de duas etapas. Nesse trabalho, eles compararam tanto a ossa integração quanto com o efeito biomecânico das coroas em cães. E o processo de ossa integração se dá de maneira muito semelhante na superfície de zircônia e na superfície de titânio. visualmente é possível estabelecer uma diferença entre os implantes de titânio que no histológico eles aparecem escuros, eles aparecem preto, quando comparado aos implantes de zircônia que aparecem em tom de cinza, em tom acinzentado no corte histológico. Vocês podem observar em rosa o tecido ósseo em contato direto com o metal, com o implante, áreas medulares em que não existe esse contato, então notem que o percentual de contato osso implante ele não é de 100% nos implantes, mesmo nos implantes de titânio, então quem não está acostumado a visualizar essa imagem, aqui a gente tem a relação do tecido mole e o titânio, então o epitélio juncional longo, aqui o epitélio oral, tecido conjuntivo que não está inserido no titânio, é um tecido conjuntivo apenas que circunda esse titânio, o osso ao redor do implante e da mesma maneira no implante de zircônia uma relação entre epitélio oral, um epitélio juncional longo e fibras circulares ao redor desse implante de zircônia. O osso em contato direto, notem, aonde o espaço medular é mais amplo, normalmente na região aqui do ápice do implante, você tem mais espaços medulares e com isso o contato osso direto com o implante é um pouco menor. Normalmente o que a gente vê escrito aqui em NB, tanto no titânio quanto na zircônia, o NB significa novo osso, new bone e aqui um osso já maduro à distância. Então, esse novo osso foi o novo osso formado pós-instalação do implante, pós-trauma inicial da instalação do implante. Com um mês dois meses depois, esse novo osso está em direto contato com o implante, já dois meses depois, esse osso, ele já é um osso mais maduro, mais lamelar e a gente pode observar isso também olhando essas células arredondadas que são adipócitos, características de um osso já mais maduro. Então, aqui a gente tem com um mês um osso um pouco mais jovem, um osso mais macio, com muitos osteócitos aprisionados aqui dentro da célula, uma camada mais espessa e esse osso tem características um pouco mais macias, enquanto esse osso depois de quatro meses já é um osso bastante mais rígido. Outros trabalhos compararam diferentes materiais além do implante de titânio, então o implante de titânio, de zircônia enriquecido por ítria e o implante de titânio enriquecido por ítria e por óxido de alumínio. Então, normalmente esses trabalhos atualmente são trabalhos realizados em mini-pigs, normalmente você tem para que haja essa combinação de tempos de um mês ou dois meses ou quatro semanas e oito semanas normalmente é feita a cirurgia em duas etapas, primeiro os dentes são extraídos, na realidade numa primeira etapa, numa segunda etapa os implantes são instalados de um lado da mandíbula desse animal e uma semana depois ou um mês depois os implantes do lado oposto são realizados. Então, aqui tem um implante de titânio, um implante de TZP e um implante de AZP. E o que é analisado nesses cortes histológicos? Então, o que é analisado é o contato direto entre osso e implante, então é analisado o perímetro entre o osso e o implante, então isso é analisado o perímetro de toda essa extensão, então é feita uma medição do contato entre osso e implante, então nessa região a gente não tem contato, nessa região existe um contato entre osso e implante e nessa região já não tem contato entre osso e implante. então isso é feito uma medição no microscópio para ter o percentual de contato osso e implante. Um outro fator a ser analisado é utilizar uma área de interesse, isso depende um pouco de cada trabalho, uma região de interesse e nessa região de interesse é analisado a área, normalmente a área em que está preenchido por osso nessa região. Então são duas medições diferentes, uma é o perímetro desse contato entre osso e implante e outra é o quanto essa região de interesse, normalmente a parte interna das roscas, o quanto essa área é preenchida por osso. Quanto maior a quantidade de área preenchida por osso nessa região, melhor a qualidade do osso ao redor daquele implante e essa é uma tendência de análise para todos eles de maneira comparativa. Então nós temos aqui o implante titânico, como eu falei para vocês, no corte titológico é um implante preto, que tem um contato direto entre o osso que é rosa e o implante, notem as áreas mais medulares, o implante de zircônia, de óxido de zircônia enriquecido por ítria é um pouco mais acinzentado e o implante com óxido de alumínio é um implante um pouco mais escuro. Então esse trabalho foi analisado em quatro semanas e aí resultados semelhantes àquele outro trabalho, então você tem com quatro semanas que é um mês um novo osso formado, é importante que vocês fiquem atentos a isso, normalmente as pessoas perguntam muito com quanto tempo depois eu faço carga, eu vou confeccionar o meu definitivo e aí existe um certo uma certa áurea do número 21 dias, então 21 dias ainda é uma fase em que o osso maduro realizado durante a estotomia, aquela estabilidade primária estabelecida na osteotomia ela ainda existe com quatro semanas, então se vocês notarem esse osso rosa mais claro ele é um osso maduro, é um osso residente do indivíduo aqui no caso do animal, então esse osso é o que gerava estabilidade primária no implante, mas notem que uma grande parte desse contato osso-implante ele é formado com um novo osso formado, então esse rosa mais escuro toda essa região foi remodelada então existe uma grande quantidade de osso remodelado em volta de todo o implante então um mês quatro semanas é um período muito crítico para você girar esse implante você movimentar esse implante então cuidado com essa referência ali de 21 dias um mês de você fazer uma movimentação no implante principalmente no sentido rotacional esse é um período muito crítico para qualquer implante seja qualquer superfície então apesar da superfície do implante acelerar o processo de osso-integração a gente tem que perceber que as células tem uma velocidade delas não é porque uma determinada superfície melhorou que aquela célula vai trabalhar de maneira tão mais rápida então visualizar esses pontos com uma semana é algo muito importante ou seja o novo osso formado não é um osso que tem a capacidade física para resistir a movimentos rotacionais do implante então é preferível você esperar em torno aí de dois meses pelo menos oito semanas para que essa osso-integração se estabeleça de uma maneira mais madura que esse osso que foi formado esse novo osso que foi formado seja um osso com características mais de osso lamelar de osso mais maduro apesar de ainda ter o novo osso aqui essas características do osso após dois meses são características em que o osso já tem um depósito mineral lamelar muito importante e isso faz com que você tenha mais segurança para estabelecer os processos de finalização da tua coroa sobre implante então quando foi feita a comparação do contato osso-implante nesse trabalho especificamente o perímetro desse osso-implante boning implante contact que é o BIC esse contato ele foi percentualmente maior nos implantes de titânio quando comparado aos implantes de zircônia entretanto a quantidade de osso em volume nas roscas ela foi muito semelhante entre os implantes de titânio e os implantes de zircônia tanto em relação ao total o volume total quanto em relação a área especificamente de rosca então é importante é importante notar que apesar do titânio nessa região ter aí em torno de 70% de percentual de osso-integração e os implantes de zircônia em torno de 60% e poucos de osso-integração esse processo ainda é evolutivo e é difícil comparar os diferentes modelos de implante em relação a osso-integração porque o modelo de implante de titânio nesse caso em questão não era exatamente o mesmo modelo do implante de zircônia dentro do processo evolutivo existe uma comparação entre as formas de estabelecer esse tratamento de superfície da superfície de zircônia então o processo evolutivo dos implantes de titânio em relação ao tratamento de superfície ele foi muito trabalhado então hoje esse trabalho vem sendo realizado nos implantes de zircônia então diferentes formas de trabalhar essa superfície para conseguir uma irregularidade que permita um percentual de osso-integração maior então a zircônia aqui trabalhada apenas com o jato de óxido de alumínio uma superfície trabalhada com o jato de óxido de alumínio e um ataque alcalino e uma superfície de zircônia jateada com óxido de alumínio e um ataque ácido então os mesmos cortes a zircônia aqui sempre acinzentada o contato osso-implante notem eu sei que histológico não é algo que vocês estão acostumados a ver mas isso é importante a gente ter isso em mente então notem que esse osso mais azul claro ele é um osso maduro do paciente notem aqui que aonde a fresa cortou o osso é bem nítido essa marcação da onde a fresa cortou o osso e toda essa área é um novo osso formado então com quatro semanas esse novo osso tem características de um osteóide ainda um osso bem macio enquanto que com oito semanas a característica desse osso já é um osso que apresenta distribuição em lamelas então quando vocês escutam o professor falar ah meu osso o osso está lamelar é um osso maduro e isso é uma característica de rigidez é uma característica de um osso mais rígido fisicamente mais rígido em relação ao osso é um novo osso imaturo notem que os adipócitos são sempre presentes no osso num osso maduro e isso é uma característica bem marcante isso é para ambos os modelos de implante então aqui com quatro semanas nitidamente o corte da fresa e um novo osso formado já aqui com oito semanas a gente já não enxerga mais aquele corte da fresa e você já tem um osso com características mais maduras então comparando os diferentes tratamentos de superfície apenas o jateamento com óxido de alumínio o jateamento e o tratamento alcalino e o jateamento com o tratamento ácido da superfície então o tratamento ácido da superfície associado ao jateamento com óxido de alumínio foi o que apresentou melhores resultados de formação de novo osso tanto o osso total quanto o osso mais mineralizado então aqui a gente pode ver as diferentes características do osso novo osso osso osteoide então de uma maneira geral o melhor resultado foi jateamento da superfície e tratamento ácido especificamente no trabalho clínico que a gente está desenvolvendo a gente utiliza os implantes Daniel Dente e foi feito um trabalho também em Minipigs analisando comparando os implantes de óxido de zircone comparado aos implantes de titânio o modelo de implante é muito semelhante então o implante Alvin Daniel Dente é um implante cônico já no mercado há muitos anos e o desenho do implante de zircone ou de óxido de zircone Daniel Dente apresenta o mesmo desenho do implante Alvin o objetivo desse desenho é que ele mantém as características de rosca quadrada o que dá maior resistência ao corpo do implante então os outros desenhos de implante tem roscas um pouco mais afiladas e aí essas roscas afiladas poderiam ter menor resistência à fratura então o desenho de implante ele foi buscado em função da característica física do próprio material então roscas mais quadradas com ângulos mais quadrados são mais resistentes à fratura e com o trabalho em minipig então você tem de um lado implantes de zircone e do outro lado implantes de titânio então os trabalhos seguem essa sequência primeiro os dentes são extraídos depois é feito um retalho total o osso é regularizado para que a altura da crista óssea fique semelhante entre todos os implantes para que não haja diferença nas medições e as perfurações são feitas de acordo com as perfurações normais de um implante então se o implante tem 3,75 você vai perfurar o implante para 3,75 e se tem 4,3 vai perfurar para 4,3 entretanto nesse quesito é muito importante que após essa perfuração com a fresa do diâmetro adequado do implante seja feita a utilização de uma fresa formadora de bisel e em seguida principalmente para os tipos de osso um pouco mais denso é importante que seja feita uma perfuração ou a formação da rosca com brocas formadoras de rosca então é possível notar no osso a formação das roscas ao redor desse osso e isso é fundamental para os implantes de zircônia porque eles não podem ter um torque elevado durante a sua instalação e isso pode gerar a fratura do implante então realmente é algo que tem que ser muito cuidadoso e existe um certo treinamento para que isso seja realizado se você já faz implante se considera a possibilidade de fazer implante de zircônia é importante que você estabeleça um treinamento que você faça uma um 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 treinamento inicial para perceber como esse implante ele tem um travamento muito alto e alguns cuidados devem ser tomados durante essa instalação então depois da realização da formadora de rosca o implante é instalado de uma maneira muito semelhante aos implantes anteriores mas essa etapa de realização da formadora de rosca que é algo que a gente na maioria das vezes não faz nos implantes de titânio ela obrigatoriamente principalmente nos tipos de osso um pouco mais denso mesmo em osso tipo 3 essa formadora de rosca deve ser realizada então assim como nos outros trabalhos foi analisado o contato osso implante as regiões de interesse foram analisadas é importante reparar que os implantes de zircônia desse modelo eles são implantes do nível ósseo não são implantes que tem características de ficarem infraóssios então isso também é bem importante a localização desse implante numa situação de nível ósseo então o implante não pode ficar nem supraóssio e nem infraóssio então os implantes de titânio como eu já venho falando eles são escuros na imagem histológica enquanto que os implantes de zircônia são acinzentados a relação total de contato osso implante nesse trabalho foi muito semelhante em torno aí de 80% e a relação do osso total tanto na região 1 região de interesse 1 quanto na região de interesse 2 também foi muito semelhante então é possível reparar visualmente que a relação entre o contato osso implante na zircônia e no titânio é muito semelhante e isso é possível visualizar nos vários trabalhos que o nosso grupo leu em relação a essa questão da osso integração então em relação ao torque ele não pode exceder 60 então nos resultados é óbvio que o torque foi menor do que nos implantes de de titânio então se a gente visualizar aqui durante a instalação é possível ver que existe um dispositivo de segurança que quando o implante ultrapassa esse valor de 60 newtons esse dispositivo de segurança faz com que quebre o montador e aí fica uma parte do montador para que você consiga desrosquear esse implante e depois fazer um ajuste na sua perfuração e coloque o implante na posição apical que ele deve ser colocado então isso é algo que foi bem pensado para que não excedesse o o torque do implante por isso que é muito importante que a formadora de rosca seja realizada em praticamente todas as instalações do implante de zircone um outro trabalho envolvendo uma meta uma revisão sistemática já e com meta análise de sódio e osso integração em animais mostra que existe uma variação maior dessa relação de contato ou osso implante nos implantes de zircone em relação aos implantes de titânio mas que ao longo das semanas esse aumento percentual de osso integração ele 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 cresce ao longo das semanas e isso é um resultado bem interessante em relação às pesquisas clínicas o que que a gente tem hoje de trabalhos clínicos a gente tem alguns trabalhos analisando implantes pesquisas clínicas de implantes de zircone então você tem lá a distribuição características do tipo de osso então isso é importante que seja analisado durante a instalação e previamente a instalação nas tomografias então a gente tem características do tipo de osso os comprimentos dos implantes e nesse trabalho do Galerte a gente tem uma sobrevivência dos implantes após seis meses de carga de 97% e no sucesso dos implantes 93% então 12 meses depois isso passa a ser 97% ao longo ao longo do tempo no trabalho do Sionca põe implantes da Zeramex são também implantes suíços a maioria desses implantes de zircone eles são fabricados na Suíça a sobrevivência dos implantes foi um pouco menor do que do trabalho anterior então aqui a gente tem um gráfico de análise de sobrevivência em que aqui a gente tem 100% de sobrevivência e cada degrau desse aqui é uma perda de um implante então a gente teve nesse trabalho aqui em torno de 86% no percentual de sucesso dos implantes ao longo de seis anos então a gente já tem trabalhos com seis anos com implantes de dois de dois etapas então as características de osso integração são muito semelhantes ao dos implantes osso integrados de titânio convencionais aqui a gente pode reparar uma situação da instalação de um implante logo após a instalação da coroa e aqui depois de um ano existe até um ganho ósseo em relação e uma característica de maior qualidade óssea de maior densidade óssea ao redor desse implante então esse trabalho era feito com implantes de também de corpo único os enxertos eram feitos nas áreas em que tinha um defeito ósseo e os casos na maioria deles todos com carga imediata a relação de esse trabalho dos pais um trabalho em que a sobrevivência foi em torno de 96% também mas quando foi feita a análise das próteses você tem algumas falhas de fratura das cerâmicas mas das cerâmicas das coroas então isso é algo que está muito relacionado também às próteses e na realidade não aconteceu exatamente nos implantes e isso é algo que também acontece nas próteses convencionais sobre dentes e sobre implantes de titânio então esse shipping que ele fala são as fraturas das coroas da parte restauradora do processo mas é interessante que mesmo com essas fraturas da prótese que é algo que normalmente gera algum tipo de inconveniência para o paciente quando a gente analisa esse gráfico que analisa o score através de uma análise visual a gente tem algumas características relacionadas ao que o paciente avaliava então essa escala varia de 0 a 100 então o paciente vai dar uma nota numa escala linear que varia de 0 a 100 e no início do tratamento ou seja antes dele instalar o implante ele tinha uma condição de função muito baixa uma condição estética muito baixa uma autoestima também relativamente baixa e a parte de difonação estava ok depois da instalação da prótese essas questões de função estética que vocês estão vendo aqui pela coloração ela sobe muito vai chegando em torno de 90 a fala ela se mantém estável e a autoestima também melhora bastante então mesmo com alguns problemas relacionados a troca de coroas a realização de algumas novas próteses de uma maneira geral a condição de satisfação do paciente com o tratamento foi grande isso é algo que a gente tem avaliado de uma maneira muito intensa quer dizer o quanto o paciente vem respondendo a esse tratamento então no nosso trabalho clínico que começou em torno de 3 meses a gente tem alguns resultados preliminares então a gente tem aqui uma distribuição de pacientes do sexo masculino e do sexo feminino a gente tem 33 implantes realizados variando a idade do paciente do sexo masculino entre 40 e 75 anos e do sexo feminino entre 30 e 79 anos então é uma faixa de variação grande mas a maior parte dos pacientes estão aqui entre 50 e 60 anos a distribuição do torque nesses casos ele foi de 36% dos casos o torque alcançado foi de 60 newtons 26% em torno de 45 newtons isso está relacionado ao diâmetro do implante então no diâmetro de 3.75 o torque ideal é de 45 o torque máximo enquanto que nos implantes de 4.3 o torque máximo é de 60 torque de 60 de 50 foi alcançado em torno de 3 implantes um implante com 46 newtons outro com 20 e outro com 26 então essa é a distribuição dos torques nos diferentes tipos de implantes em relação aos dentes que foram tratados foi um incisivo central um incisivo lateral 11 pré-molares superiores 6 molares superiores 3 pré-molares inferiores e 8 molares inferiores então nota em que existe uma distribuição de implantes em toda a boca a maioria foram foram dentes posteriores em relação ao torque os molares superiores tiveram os menores torque isso é bem esperado porque a região de molar superior realmente aqui apresenta menor densidade óssea enquanto a região de pré-molares superior e pré-molares inferior e molar inferior tiveram torques mais ou menos semelhantes aqui para o incisivo central e lateral só tem uma barrinha porque só tem um implante de cada em relação a restauração a se os implantes foram restaurados imediatamente ou não 27 no caso aqui dos 30 implantes realizados esses últimos 3 implantes ainda não estão contados 90% foi feito provisória imediata em 2 casos em que o torque foi menor foi feita uma personalização do perfil de emergência e um caso foi feito sem carga e submerso dentre a situação de implante imediato e implantes imediatos ou seja implantes instalados diretamente após a extração implantes feitos em sítios já cicatrizados 27 implantes em sítios imediatos e 3 implantes em sítios imediatos então esse é um caso clínico em que o paciente tinha um problema nesse primeiro premolar e tinha ausência do segundo premolar um espaço relativamente limitado foi feita a abertura de um retalho primeiro fazendo uma incisão intrasulcular no premolar depois eu gosto muito de utilizar essa incisão circular na crista em vez de fazer uma incisão reta porque dessa forma eu consigo no pós ter o desenvolvimento da papila na hora de estruturar então isso é favorável notem que aqui a gente tem um defeito em função da perda do dente do paciente então houve uma perda em volume desse tecido daí o dente foi extraído utilizando técnicas o mais atraumáticas possíveis e a perfuração começa de maneira convencional então foi utilizada uma fresa do tipo lança que é a mesma fresa do kit convencional de instalação de implante então em seguida foi colocado um pino guia nessa fresagem enquanto era feita a fresagem do sítio na raiz palatina do primeiro premolar superior notem essa essa forma do molar que invadia um pouco esse espaço e aqui foi feito durante a confecção da provisória foi feito um slice para melhorar fazer uma adequação ao espaço protético daí depois das fresas de 3,5 passa a ser utilizado a fresa de 3,75 daí as perfurações realizadas no primeiro premolar foi feito um implante de 3,75 enquanto no segundo premolar foi feito um implante de 4,3 então a sequência de fresas depois da 3,75 a gente coloca um pino para analisar o posicionamento do implante e a altura do implante e a fresa de 4,3 fazendo a última perfuração depois dessa perfuração é obrigatório fazer essa fresagem formadora de bisel desse terço cervical e a utilização da broca formadora de rosca então essa é uma sequência muito importante dentro da instalação dos implantes de zircone porque a gente deseja que o torque fique entre 45 e 60 que é um torque atualmente considerado o que gera melhor benefício entre o processo de osso integração em termos de tempo de osso integração o que responde melhor é o que gera menos trauma menos remodelação óssea à distância então mesmo nos implantes de titânio se você puder conseguir em torno de 35 a 45 newtons de torque para todos os seus implantes essa é uma situação ideal o implante vem montado nessa base é importante notar que ele sai apenas para um lado um lado é mais fechado e o outro lado é um pouco mais aberto então é importante ter essa observação e o implante sendo instalado então como diz o Alexandre essa é uma imagem muito amigável do implante branco entrando nesse tecido ósseo um ponto importante interessante é que a capacidade de molhabilidade do implante de zircônia é maior do que do implante de titânio é uma superfície mais hidrofírica então o ângulo da gota da zircônia é em torno de 60 graus e eventualmente pode chegar até 20 graus com tratamento de superfície enquanto que o ângulo da gota do titânio é em torno de 120 graus então é algo que aparentemente favoreceria a esse processo de óssea integração e isso é algo que a gente vai analisar ao longo dos próximos anos então é importante que o implante seja instalado no nível ósseo é interessante reparar que o vértice do do implante fique localizado para vestibular isso em implantes que não tem angulação isso não tem muita importância mas se o implante tiver algum tipo de angulação isso é de fundamental importância e aí a gente pode ver aqui uma imagem do aumento da instalação do implante e aí vocês podem observar que o montador é um montador duplo em que você tem nessa região aqui um dispositivo de segurança se você ultrapassar o torque indicado para aquele modelo de implante de 45 N para o 3,75 e de 60 N para o 4,3 essa região vai fraturar então aqui o torque obtido em torno de 32 N isso é um torque muito interessante e completamente a favor para a realização da carga imediata os dois implantes instalados e como eu falei essa região vai ser vai ser feita uma meloplastia para que a gente possa adequar esse espaço para dois pré-molares então aqui tinha um pré-molar e aqui esse espaço do pré-molar foi invadido pelo molar então os implantes tem essa característica tem essa cor são implantes brancos então aqui a raiz palatina que é a região vestibular aqui a região é a raiz vestibular essa região vai ser preenchida por biomaterial então esse é um padrão que a gente trabalha os componentes também de zircone os componentes são semelhantes aos munhões universais são chamados de munhões CR mas são semelhantes aos munhões universais e eles apresentam diferentes comprimentos então esse aqui que tinha foi um implante imediato ele ficou ligeiramente infra-óssio na porção mesial na porção vestibular ele está no nível ósseo mas como ele tinha essa região da crista mesial foi utilizado um componente com 2,5 de altura de cinta para que essa região ficasse no nível ósseo esse munhão ele tem em torno de 5 milímetros de altura tem 5 milímetros de altura especificamente e você também tem essa região de retenção que permite a não cimentação da tua coroa provisória já o implante mediato foi feito no nível ósseo e aí utilizando um componente de altura 1,5 foi feito um enxerto de tecido conjuntivo principalmente porque aquela área na área extraída ela era um pouco mais já tinha um defeito então foi feito um enxerto de tecido conjuntivo e aqui os munhões da confecção da provisória notem que essa confecção esse componente de provisória ele tem duas funções ele pode ser utilizado tanto para moldagem por isso que ele tem esse dispositivo de retenção na sua parte mais coronal enquanto que também pode ser utilizado para a confecção de provisória e essa porção aqui vai ser cortada para essa confecção depois da provisória instalada a região suturada e em torno de 15 dias depois da remoção de sutura então posicionamento dos implantes aqui o implante de 3,75 aqui o implante de 3,75 com maior comprimento 13 milímetros tem um ligeiro switch do componente então aqui um componente mais longo de 2,5 de altura de transmucoso enquanto que um de 4,3 por 10 milímetros e um transmucoso de 1,5 um outro caso de segundo pré-molar em que a raiz estava fraturada a raiz de pequeno tamanho uma área normalmente pouco densa uma visão oclusal depois do dente ser removido o dente estava ligeiramente distalizado em relação ao espaço e a perfuração foi feita ligeiramente mesializada então o implante em posição no nível ósseo a utilização de um componente de 1,5 então notem que as roscas do implante elas são bem quadradas para que você tenha uma resistência em todo o corpo do implante e as possibilidades de restauração então você tem munhões retos você tem munhões angulados em que você tem essa medida como a medida de compra ou seja aqui vai ter 1,5 ou 2,5 e aqui em torno de 0,8 milímetros além porque você tem essa curvatura do componente daqui o componente provisório de resina acrílica e o análogo desse componente do tipo munhão universal então notem a espessura do componente também ela é realizada de uma maneira que esse componente tenha resistência ele é um componente espesso então isso dá um corpo ao componente para que ele não frature e a provisória instalada então a margem sendo respeitada e a radiografia do caso o implante posicionado no nível ósseo com um componente com ligeiro suíte bem do lado de um implante também do tipo do tipo Alvin só que de de titânio então quero novamente agradecer a minha equipe de trabalho sem a equipe a gente não vai a lugar nenhum muito obrigado obrigado ao CRO obrigado ao professor Almiro pelo pelo convite foi muito bom passar aqui essa horinha com vocês espero que essa introdução aí os implantes de zircônia motive vocês ou esclareça vocês alguns pontos que possam ter ficado em dúvida fiquem à vontade para mandar mensagens e os artigos que vocês quiserem receber sobre os trabalhos clínicos sobre a nossa integração sobre relação com biofilme etc fiquem à vontade para me mandar mensagem que eu envio para vocês por e-mail por whatsapp pelos métodos digitais ok um abraço a todos muita saúde muita paz tudo de bom tchau tchau